Olá pessoal, meu nome é Felipe e eu sou operador do Tiras a Frio da Usina de Patinga e sou também o embaixador do grupo de afinidade LGBTi+, do nosso programa de diversidade e inclusão. Junho é o mês do orgulho LGBTi+, e para iniciarmos as ações, eu vim hoje, como colaborador comunicador, explicar alguns conceitos. Afinal, o conhecimento é uma ferramenta muito importante para a inclusão. Esse aqui é o boneco do gênero. Ele é uma ferramenta para ensinar de forma bem didática os conceitos que podem ser úteis para um dia a dia mais inclusivo. Vamos lá que eu vou explicar alguns conceitos para vocês. Vamos começar com a identidade de gênero. A identidade de gênero da pessoa não tem a ver com o sexo, e sim com a maneira em que a pessoa se reconhece e se sente. A mulher trans, por exemplo, é aquela que ao nascer foi designada ao sexo masculino, mas, que ao decorrer da vida, o seu gênero se mostrou feminino, e isso faz dela uma mulher. Cisgênero. Quando a pessoa se identifica com o sexo biológico de seu nascimento. Cis vem de igual, ou seja, gênero igual ao designado no seu nascimento. Transgênero. Quando a pessoa se reconhece com o gênero oposto do seu sexo biológico. Trans vem de diferente, ou seja, gênero diferente ao designado no seu nascimento. Não binário. As pessoas não binárias não se reconhecem nem só como mulher e nem só como homem. A não binaridade de gênero inclui formas variadas e infinitas. Continuando com o biscoito do gênero, temos a orientação sexual, que tem a ver com qual gênero a pessoa se sente atraída. Temos, por exemplo, homossexual, quem tem atração por pessoas do mesmo gênero. É sempre bom lembrar que todas as pessoas merecem dignidade e respeito para serem quem são. Ninguém escolhe ser LGBT e mais, mas nós podemos escolher sempre o respeito e a empatia. E aí, gostaram da nossa explicação? Então deixa aí o seu like e até a próxima!